Atividades aquáticas no inverno? E com pandemia? Essa é a grande pergunta dos amantes dos esportes na água. A resposta é sim. No inverno, as pessoas se afastam das atividades aquáticas com medo de resfriado e gripe. Mas a ciência já superou esse mito, provando que as atividades na água são excelentes nessa época do ano também. A natação é o esporte mais indicado para as crianças e adultos com problemas respiratórios. Exatamente nesse período, os pais retiram as crianças dessa atividade com medo que se resfrie ou entrem em crises asmáticas. É justamente o contrário. A natação melhora, evita e aumenta o intervalo das crises respiratórias, ou seja, aumenta o período da remissão das doenças. Além de queimar calorias que qualquer outra atividade física, atividade de baixo impacto é indicada para quem tem necessidade de perder peso, mas não suporta o desgaste de atividades muito puxadas. O risco de lesões é mínimo. A atividade física tem relação direta com a imunidade. Pesquisadores relatam que treinos aeróbicos contribuem para fortalecer a imunidade em geral, podendo minimizar a morbidade e mortalidade decorrentes ao vírus. Não abandonem a piscina no inverno. A hidroginástica ajuda a manter a saúde no frio. Parece que não, por se tratar de inverno, mas as atividades aquáticas são as mais indicadas no inverno. Segundo estudos, ao fazer hidroginástica nesse período, você melhora a circulação sanguínea. Além disso, a umidade da água facilita as trocas gasosas, melhorando a respiração. A pressão hidrostática também ajuda a melhorar a respiração, pois ela facilita o processo de respiração. Outra propriedade da água que ajuda é o empuxo, facilitando o processo de respiração. Ficou comprovado também que é seguro praticar hidroginástica e hidratação até mesmo durante a pandemia, pois o vírus causador da Covid-19 é eliminado ao entrar em contato com o cloro. Para um bom desempenho e um certo conforto, a água aquecida do local também é precedível, para ninguém virar pinguim. Ficou comprovado também.